Oi galera do canal do Dom, é o seguinte, chegou o dia de fazer a infraestrutura aqui no novo quintal Vamos utilizar aqui um saco de cimento, mas não sei se vai ser todo Ali tem um cal para dar mais uma claridade na massa, porque a gente vai usar essa mesma terra aqui Para as pedras não ficarem pretas, a gente vai usar o cal para dar uma clareada E os sacos para a gente pôr a massa e fazer o design aqui das pedras Então, vamos começar dali para cá, vamos fazer o fechamento aqui de pedras e cimento feitas com sacos E aí, continua aí que vocês vão ver, esse vídeo aqui vai ser muito bacana, vocês fazerem nas suas casas Então galera, o primeiro passo aqui é a gente vai nivelar a área onde vai ficar as pedras A gente vai fazer esse nivelamento aqui Vai nivelar, depois que nivelar, a gente vai vir modulando, beleza? Aí galera, agora a gente vai fazer a massa Não tem medida certa para o cimento, eu vou colocar o que eu achar que vai ficar bom, forte Tem um saco de cimento aqui para usar à vontade E vamos fazer outra maceira, a gente faz E vamos fazer outra maceira Colocar um pouco de cal, massa ficar clara Dando início aqui a amaceira, depois a gente já vai mostrar ensacando e modelando aqui Aí galera, agora a gente vai encher os sacos aqui Aí o tamanho da pedra fica de acordo com o que você quiser A gente vai modelar as pedras assim Depois que secar o cimento, que aí a gente pode queimar o plástico ou deixar ele soltar sozinho E agora o outro encaixa aqui e vai seguindo Então galera, minha espurra está enchendo os saquinhos Minha filha aqui inventou o que vai modelar Aí, vamos ver como vai ficar Olha aí pessoal, olha, damos início aqui E já está ficando bacana a ideia Só que eu tive um erro de cálculo e comprei poucos sacos Está dando um jeito aqui para a gente traga aí A entrega traz outros sacos aí para a gente poder finalizar aqui Mas está ficando da hora Vai ficar da hora aqui quando secar E aí, vamos acompanhando aí Essa trajetória Os sacos acabaram com o erro de cálculo E agora, meu amigo taxista Pedi ele para trazer lá da cidade Já chegou aqui, ó Aqui tem 2,3kg Agora acho que vai dar Pelo menos para fazer esse carreiro aqui, ó A ideia é fazer Essa volta aqui Fazer tipo um L E depois Fazer infraestrutura aqui com plantas Ele na frente está esperando Terminar as As coisas ainda Mas é isso, vamos seguir Olha galera, estamos finalizando essa parte aqui, ó Essa parte aqui E agora vamos fazer essa outra aqui de outro design Minha esposa está fazendo aqui Está ficando top Porque ela vai até lá debaixo da rede E aqui Essa primeira parte do vídeo vai ser Mostrando aqui, ó Essa obra E depois a gente vai mostrar As peças aqui já secas Em outro vídeo a gente vai mostrar as peças já secas E quem sabe até já com algumas plantas já Grandinhas, né Com alguma mudança aqui Mas esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês Essa jornada aqui Dessa empreitada E é isso Vamos ver se a gente consegue terminar essa parte Oi pessoal, vamos finalizar o vídeo aqui Porque já deu 4 horas de trabalho Começamos as duas Já vai dar 6 horas E... O resultado é esse aqui, ó É... Começamos aqui Aqui vai ter só planta Aqui tem uns milhos Essas sementes de milhos Vieram de outro país Cabo Verde Aqui tem essa outra parte Amanhã Amanhã Cedo eu vou mostrar Aqui durante o dia Como ficou Mas é isso Finalizando o vídeo O resultado ficou esse Igual eu falei Depois a gente pode fazer Alguma... Alguma gradezinha aqui Algum... Fazer alguma ideia, né Para fazer o caminho Ela não secou Totalmente Porque... Como está no plástico, né Mas vai ficar bacana E... Nessa parte aqui também E é isso, galera Aqui nessa outra parte, ó Vai terminar os degraus Esse degraus aqui E aqui Se não for cimentar A gente vai colocar brita Pedrinhas de brita, né Então é isso Mas esse vídeo foi para mostrar aqui A... O caminho de pedras Feitas com cimento Espero que você Tenha gostado do vídeo Se que assistiu Obrigado a todo mundo aí Que está acompanhando O canal do Dom O canal do Dom O canal do Dom